Dizem que somos loucos da cabeça Amamos o Cruzeiro é o que interessa O mundo inteiro tem nela bestia negra Seremos campeões e não se esqueçam Nós somos loucos Somos Cruzeiro Nós somos loucos Somos Cruzeiro Dizem que somos loucos da cabeça Amamos o Cruzeiro é o que interessa O mundo inteiro tem nela bestia negra Seremos campeões e não se esqueça